Música Música Então, pode ser bom. É, seguramente, muito melhor um oscuro. Lampada. Então, meninas, terminei a minha unha, né? E agora, vou fazer outras coisas, né? E o vídeo era esse, só mostrar a minha unha pra vocês, que eu fui fazer. Né? Então, se vocês gostaram, dá um okzinho, se inscrevam no canal, tá? Quem ainda não é inscrito. E até o próximo. E até o próximo.